E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu meço a glicemia da minha gata com chita, que é uma gata diabética. Mas calma, você ainda está no canal Que Tal Portugal? O assunto de hoje é um pouquinho diferente de todos os vídeos que eu costumo postar aqui pra vocês, das informações sobre Portugal que eu costumo compartilhar com vocês, mas eu preciso compartilhar também essa informação e eu vou explicar pra vocês o porquê. Olá, todo mundo! Bom dia, boa tarde, boa noite do Brasil, de Portugal ou de onde você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou a Priscila Capela e você está no meu canal Que Tal Portugal? E pra quem está chegando hoje, eu preciso contar um pouquinho dessa história, que antes de eu resolver falar sobre a minha vinda pra Portugal e gravar vídeos e compartilhar a minha experiência aqui com vocês, eu fiz alguns testes aqui no YouTube e eu gravei alguns vídeos das minhas gatas e postei. E por que eu fiz isso? Porque eu não sabia como mexer no YouTube, eu precisava aprender, eu julguei que esse seria uma boa forma de testar. E um desses vídeos de teste foi mostrando como eu fazia pra aferir a glicemia da minha gata conchita, que inclusive eu trouxe aqui pra Portugal, eu tenho um vídeo explicando como eu trouxe as minhas gatas do Brasil pra Portugal, e a minha gata é diabética e eu precisava continuar o tratamento dela aqui em Portugal. E logo no começo, quando eu descobri que ela tinha diabetes, eu vim até o YouTube pra buscar vídeos que ensinassem a medir a glicemia em gato, que é bem difícil e eu não achei. Pra falar bem a verdade, eu achei o único vídeo que não explicava direito como que a pessoa fazia, que material ela usava. E aí eu resolvi fazer um videozinho rápido e só agora que tá chegando muita gente no canal. E tem pessoas me perguntando e pedindo dicas. Tiveram algumas pessoas que falaram assim, poxa, é legal esse vídeo, mas você não mostrou direitinho como que você faz? Se você pudesse filmar um pouquinho mais aproximado, explicando melhor como que você controla a glicemia da gata em casa? Então eu resolvi revisitar esse assunto, trazer ele aqui de novo pra vocês. Então se você veio aqui procurando informações específicas sobre como migrar pra Portugal, você pode pular esse vídeo. Mas você pode compartilhar ele também com quem tem gato, com quem tem cachorro, porque é basicamente a mesma rotina. Você pode compartilhar com alguma outra pessoa que tem interesse nesse assunto, que também vai me ajudar muito. Vou mostrar pra vocês como eu meço a glicemia e como eu aplico a insulina diariamente na minha gata conchita. Tá aí a conchita esperando pra ser medida, pra ser tratada, né conchita? Então a gente sempre pega ela assim, tenta pelo menos pegar ela no momento onde ela tá mais tranquila, tá mais calma. Agora ela tá aqui deitadinha no sofá. Falei, vamos aproveitar esse momento então pra filmar certinho pro pessoal. Então o que a gente usa? Aqui eu tenho um álcool em gel, que no começo a gente sempre passava o álcool em gel na orelhinha dela. Depois a gente até viu que disse que não é muito bom, enfim. Mas a gente usa o frasquinho pra apoiar a orelhinha dela, porque senão a gente não consegue furar direitinho, né? Como é muito na pontinha e é muito sensível, então a gente precisa de alguma coisa pra segurar a orelhinha dela. Aí a gente usa aqui a maquininha, o aparelhinho, a tira. Então a tirazinha a gente vai abrir agora, vai colocar aqui no aparelhinho. A canetinha de furar, então já tem agulha aqui dentro. E já deixo sempre aqui na mão um papelzinho pra tirar o excesso de alguma gota de sangue da orelhinha dela. Então a Cássio vai fazer aqui pra gente. Enquanto eu vou segurando a câmera aqui e filmando, mostrando pra vocês. É com a chita. Então vamos lá. Vou chegar mais aqui pertinho. Olha lá, ele apoia a orelhinha dela no frasco. E lanceta ali, né? Aperta, né? A canetinha. Você está pegando muito bem. Até que saia uma gotinha. Olha lá, acho que ela está dando pra ver a gotinha. Bem pequenininha. Pronto. Então, é bem na pontinha da orelha dela. Logo no começo, até a gente se adaptar, saber certinho onde furar, eu colocava até a lanterna do celular aqui na orelha dela pra gente conseguir enxergar onde que estava a veia. Deixa eu ver se consigo pegar aqui melhor ainda. Peraí, Conchita. Ela está assustada com a luz. Não é, Conchita? Então, eu pegava até com a lanterna do celular da parte de trás pra frente aqui. Que aí fica meio transparente a orelhinha dela e aí dá pra ver a veinha que passa bem aqui no cantinho. Então, hoje em dia, na maioria das vezes, em uma vez só que a gente aperta aqui com a canetinha que já tem agulha, né? Inserida aqui. Aperta e já consegue o furinho. Tem dias que ela está mais revoltada, que ela está mais desanimada, enfim. E aí, a gente teve aqui o resultado. E a Conchita vai tomar agora. São quantos agora? Quatro. Vai tomar quatro unidades de insulina. Agora, a gente vai aplicar a insulina. Quatro unidades. A Conchita já está um pouco brava. Geralmente, essa hora ela quer comer e a gente não tratou dela ainda. Ela está um pouquinho brava. Então, aplica. Eita! Olha lá. Correu. Pronto, Conchita! A Conchita já tomou a insulina dela do dia. A gente sempre prepara a seringa só depois que a gente mede a glicemia. Porque, às vezes, ela toma um pouquinho mais, às vezes, um pouquinho menos. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Nem sempre é fácil aferir glicemia em gatos. Tem dia que a Conchita está muito estressada. Tem dia que ela está calma, que ela está dormindo e ela nem sente a gente furar a orelhinha dela. Mas gato é assim. Tem personalidade forte, né? E a gente está conseguindo conduzir o tratamento dela aqui em Portugal da melhor forma possível. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe o que tem que fazer, né? Dar aquele joinha, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar por esse assunto. Porque me ajuda muito a trazer assunto que vocês me pedem e trazer também mais informações aí sobre a mudança aqui para Portugal, adaptação, rotina. Enfim, o que vocês quiserem saber. É isso, gente. Por enquanto é só e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!